O Partido Podemos, como toda a gente sabe, o que antecede o processo de votação, ou a etapa de votação, é a credenciação dos delegados de candidatura, que de uma forma mais geral é chamado de fiscais, os que fiscalizam o processo. A credenciação dos delegados de candidatura do Partido Podemos teve alguns percalços, alguns problemas. E um dos problemas que teve é, neste momento, na cidade de Maputo, aquilo que é o segundo maior distrito da cidade de Maputo, que é o distrito de Campo Uquano, neste distrito, o mandatário do Partido Podemos, logo depois de ter recebido as credenciais, mais de 300 credenciais, para que fosse entregue aos que iam fiscalizar o processo no dia 9, o mandatário do Partido Podemos foi assaltado, agredido brutalmente, fisicamente agredido, e lhe foi arrancado as credenciais que ele trazia na mão, incluindo a credencial do próprio mandatário. Foi contactado aos órgãos eleitorais, com base no auto de polícia, portanto, foi feita uma comunicação à polícia sobre a agressão física e o assalto que o mandatário de Campo Uquano sofreu, pura e simplesmente os órgãos eleitorais, sobretudo a presidente da comissão de eleições da cidade de Maputo, Ana Xemã, ela pura e simplesmente rejeitou, ela não quis voltar a emitir novas credenciais para que Podemos pudesse fiscalizar este distrito de Campo Uquano.